Fala galera, o RawSawPlayer aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando o The Filhote de Dilophosaurus. Olha aqui o filhotinho pequenininho, olha como é que ele está. Eu vou deixar um comparativo com o Dilophosaurus adulto para vocês verem algumas modificações. Olhando assim, sem muito detalhe, ele tem umas leves diferenças, por exemplo, na parte da cabeça, que a cabeça é mais fininha, é menorzinha. E também a coloração, não é aquele alaranjado, ele é mais também puxado, assim como o Ceratossauro, puxado para a fêmea, aquela cor não tão chamativa. E também o som dele deu uma modificada, eu vou colocar aí para vocês escutarem agora, lá vai. Primeiro o de localização. Agora o de amizade. E agora o agressivo. E agora o socorro. E agora o Earth. A gente pode notar então algumas modificações, pelo menos no Dilophosaurus adulto, quando a gente apertava 2, saia esse som. Que agora acabou sendo de localização, se eu não me engano. Eu não tenho muita certeza agora. Mas se eu não me engano, era o de amizade esse aí. Então, eles acabaram modificando até do Dilophosaurus adulto mesmo, algumas coisas, alguns sons. E bom, vamos procurar aqui algum predador para a gente... Ou algum herbívoro mesmo, para a gente caçar. Que seja de pequeno porte, né, claro. Obviamente, se não a gente não vai conseguir sobreviver. Deixa eu tomar água aqui, só para ficar 100%. Pronto, perfeito. Vamos lá. Já está ficando de noite? Ou está amanhecendo? Acho que está ficando de noite. Então, opa, estou ouvindo... Olha lá! Opa! O que é aquilo lá? Já consegui nos achar aqui. Perfeito. É um Giga... E um Trike. Ali, ó. Ali, ó. Olha o diabo Ceratops aqui, ó. Aí, ó. Conseguimos achar um grupinho. Mandei amizade aqui justamente para ele não me atacar. Porque eu acredito que esse Giga aqui esteja tomando conta do lugar. Mandei amizade. Acho que está tudo bem eu ficar aqui, né. Tem uma família de Giga aqui. Que é isso? Opa! Mandei amizade. Ah, tá. Caraca, achei que o Maia estava vindo para cima de mim. Lembrando que a gente está no Survival, então... Essas coisas a gente pode encontrar. Herbívoros e carnívoros. Ou se não, só um grupo estilo realismo. Talvez os Gigas estejam guardando aqui os herbívoros para se alimentar depois, não sei. Pode ser que seja isso, né. É uma possibilidade. Já está ficando de noite. Daqui a pouco a gente liga melhor a visão noturna. Até ficar bem escurinho mesmo, de fato. Vamos lá. Eu quero fazer uma caçada. O problema é que aqui não vai dar. E a gente é o Dilinho. E o Dilinho filhote não tem muito dano também, né. Tem isso, galera. Então não dá para atacar qualquer coisa. Vou dar a corrida para cá. Estou gastando estamina à toa. Aí, beleza. Aí depois sou atacado e reclamo. Mas não damos bola. Dá para gastar aqui. Pelo menos parece que todos são amigáveis. Por enquanto. Ali está eles, ó. Vamos chegar mais perto. Apertar ele já. Com a visão noturna. Aí, ó. E aí, Maia. Beleza. Tranquilinho. Aí, ó. Mandei uma amizade para ele. Obviamente não tem como eu atacar ele, óbvio, né. E também se eu atacar aquele filhote ali de Lofossauro. Lofossauro? Diabo Seratops. Por que eu falo de Lofossauro? Eu acho que é porque eu estou de Lofossauro. Mas, enfim. Não tem como a gente atacar aquele filhote ali de Diabo Seratops. Porque justamente a mãe dele aqui vai defender. E provavelmente vai me eliminar com uma cabeçada. Porque o Diabo é muito forte. Vamos ir avançando aqui. Calimimos ali, ó. Dá para a gente pegar o Gale, eu acho. Mas Gale também está forte. Esse é o problema. Eles buffaram vários dinossauros pequenos. Por exemplo, o Cerato. Ele era bem fraquinho. Vocês lembram, né. Até reclamavam. E agora ele está bem forte. Consegue abater até um Carnotauro. Mas vamos ser cautelosos. A gente está aqui com, deixa eu ver... 0,53 D65. Daqui a pouco a gente chega na fase... Juvenil. Na fase adulta, no caso, né. Tipo um juvenil adulto. E cadê os giganotossauros? E cadê os giganotossauros? Cadê eles? Era bom a gente ficar com eles, na verdade. Porque eles iam caçar e aí ia sobrar comida para a gente. Mas agora já... Ali estão eles, ó. Será que eles querem... Tomara que eles não me cassem, né. Tem isso também. Tem essa possibilidade de acontecer. O que é bem provável, né. Já que eles querem guardar... Aqueles herbívoros ao máximo ali. Então é provável que sobre para mim. E ela está em posição de bote? Não. Ah, já tem uma comida aqui, ó. Será que eu posso comer? Vou ser bem encherido aqui. Cadê a comida? Cara, não estou vendo nada, velho. Eu estou bem no meio aqui, ó. Bem loucaço. Mas é que eu estou com fome, galera. Eu vou começar a ficar com fome. Isso é um problema. Porque daí depois eu não acho comida e já era. E eu acho que já era mesmo, de fato. Acabou a comida. Cadê a comida? Não estou vendo nada. Ela está comendo grama? Ela está comendo grama? O que está acontecendo? Ah, acabou a comida. Ou não? O que é isso aqui? Uma pedra? Aí, achei. Aê. Vamos comer, vamos comer. Aí, ó. Perfeito. Vamos ficar 100% agora. Vamos medir, Lu. Come. Aí, ó. Agora sim. Muito bom. Estamos com uma família aqui de gigalotossauro e um grupinho de herbívoros aqui. Vamos deitar e recuperar a estamina? Vamos lá, então. Opa. Eu ouvi um. Outro de lofossauro. Caraca, juro que tinha ouvido outro de lofossauro. Ué, estou conversando entre eles ali. Olha esse Maia. Vai pra lá, Maia. Vai pra lá. Esse Maia, eles chegam no mansinho. Tá todo mundo olhando pra mim. Se eu sou um filhote, relaxa. De boa. Ah, eu não acredito, velho. Eu sabia. Eu sabia que eles iam me atacar, velho. Eu sabia. Nossa, velho. Nossa. A gente foi traído. Eu me senti traído, velho. Sério mesmo. Me senti traído. Agora eu tô triste. Pô, eu tava de boa ali. Não dá pra confiar em ninguém, galera. Fomos traídos. Isso é uma traição. Eu me senti traído. Me senti. Isso foi uma bela traição. Eu tava de boa ali. E nem ataquei os herbívoros. Porque eu sabia que era deles. E aí me fazem isso. Bom, vamos seguir aqui a vida. Pelo menos, tentar sobreviver um pouquinho mais. É 0,5 que a gente tá. A gente tava com 0,6 quase. Vamos ver se tem um dilo pra cá. Será? Ninguém responde? É, ninguém responde. Beleza. Eu encontrei um lago ali na frente. Olha a descida aqui. Tem alguma coisa pra cá, ó. Que eu tô ouvindo. Vou gritar. Ver se tem outro dilo. Não. Beleza. Vamos correr até o lago. É ali na frente. Opa. Ih, caraca. Jurei que quebrei. Ih. Se eu quebrasse a perna, já era. Aí sim. Pra recuperar. Se bem que filhote, né? Recuperar rápido. E ali, ó. Estamos chegando. Finalmente chegando aqui. Ali na frente eu já tô vendo alguns carnívoros. Então eu já vou ficar mais esperto. Já tô sem estamina também. Vou ter que recuperar. Ali, ó. Eu tô vendo, pelo que parece... Eu vou deitar aqui. Mandei amizade porque eu acho que tem outro dilo ali. Mas eu vou deitar. Ficar recuperando qualquer coisa e a gente sai correndo. Tá. A gente sabe que tem dinossauro ali. Deixa eu pegar em volta aqui pra cá. Vamos dar cautela. No trote. No trote. Que daí a gente só sai correndo. Tem essa estamina aí. Dá pra correr. Pelo menos um pouquinho mais. Talvez a gente sobreviva. Qualquer coisa a gente luta. Opa. É aqui. É ali na frente. E é um ceratossauro. Hum. Será que a gente caça o ceratossauro? Dá pra tentar, né? Ali tá ele. Ih, é um cerato adulto, velho. Eu acho que é um adulto. Ali, ó. Olha o filhotinho. Tá meio brabo. Acho que ele tá com fome. Ele tá gritando localização. Vou tentar pegar ele. Porque a gente também tá ficando com fome. Vamos ver se o dilophossauro... Consegue atacar o... O cerato. Ele tá querendo me deixar. Na posição atrás dele, né? Que me dá mais vantagem. Bom, tá. Fiquei de boa. Ah! Nossa! Como que ele me alcançou? Caraca, impossível, velho. Como que ele me alcançou? Mas, bom. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscrevam. Caso ainda não for inscrito. Vocês viram que o dilophossauro, como ele é filhote, ele não tem tanto dano assim. Não adiantaria nem eu atacar ele. Talvez, se eu ficasse ali atrás, naquela posição que ele não podia se virar. E talvez a gente tenha uma vantagem. Mas, como ele não deixou brechas ali depois, acabou nos atacando ali com um hit. Eliminou a gente ainda. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos. Até mais. E tchau. Não se esqueça de seguir nas redes sociais aí. Facebook e Instagram. E também, não se esqueça de deixar o seu likezão e se inscrever no canal. Fui! E também, não se esqueça de deixar o seu likezão e se inscrever no canal.